Pessoal, como vocês podem ver, nosso cenário tá um pouquinho diferente. Aqui atrás, muito em breve, vai ter um belo de um quadro da magrela. Então eu peço desculpas porque o fundo está branco, está um pouco minimalista, mas eu acho que tá mais legal do que tava, né? Mas enfim, mudando de assunto, vamos à receita de hoje. Uma receita muito simples, um quebra galho daqueles. É um brownie com três ingredientes. Na verdade, são dois, só que eu coloquei o terceiro, que são as nozes. Mas elas são completamente opcionais. Na verdade, a receita é simplesmente ovo e chocolate derretido. Inclusive, eu vou agora derreter meu chocolate no micro-ondas e volto já. Chocolate derretido, vou mostrar aqui pra vocês a textura. Quem, né, não sabe derreter chocolate no micro-ondas ou em banho-maria, volto cinco casos. Basicamente, no micro-ondas é muito importante só você ir fazendo de 30 em 30 segundos pro chocolate não queimar. E em banho-maria é muito importante não deixar o bolzinho que tá com chocolate encostar na água, tá gente? Mas é só isso. E a gente vai deixar aqui dois minutinhos, bem quietinho, e falar sobre as claras. Sim, porque a única coisa que você tem que fazer, além de derreter o chocolate, é separar a clara da gema. Aqui, eu tenho uma clara que tá semi-batida em neve. É. O que você quer dizer com isso, Isabel? Enfim, eu quero dizer que eu bati levemente essa clara em neve, você vê, ela tá branquinha, mas ela não tem nem aderência ao fuê. Por que que eu fiz isso? Porque o brownie é um bolo solado, né? Então, a gente não quer que ele cresça como um soufflé. Não podemos bater essa clara até ela ficar dura, nem subir muito, tá? Então, é só mesmo uma batidinha. E cuidado, porque quando ela tá assim, nessa textura, é normal que a clara separe e fique só espuma em cima. Então, antes de você misturar todos os ingredientes, dá aquela mexidinha, só pra garantir, né, que todo mundo esteja junto. Ok. Então, temos a nossa clara, temos o nosso chocolate e nossas gemas. Agora, eu vou pegar minhas duas gemas e vou colocar junto do chocolate e misturar com uma colher. Misturou as gemas no chocolate bem rapidinho, ele vai ficar mais grossinho, com uma textura assim de creme, tá? Agora é hora de misturar as claras na nossa gema com chocolate. Dá aquela batidinha que eu falei, ó. Você pode ver que aqui no fundo já juntou uma clara. Não sei se dá pra ver. O negócio aqui é incorporar a clara na gema. Não precisa se preocupar em usar, por exemplo, uma espátula e fazer daquele jeito, sabe? Não. Porque, como eu disse antes, o brownie é um bolo solado. Não temos que nos preocupar com altura. A gente já tem nossa massa de brownie pronta. É hora de colocar as nozes. Se você quiser dar mais uma incrementada, fica à vontade. Pode botar extrato de baunilha, pode até colocar um pouquinho de adoçante, eritritol ou xilitol. Eu não coloco, porque eu tô super acostumada com o sabor do chocolate 70%. Mas, se você tiver um pouco de dificuldade ainda de lidar com o chocolate mais amargo, você pode colocar um pouquinho de adoçante, tá? Mais ou menos uma colher de sopa. Então, misturou tudo. E joga as nozes. Eu vou jogando aos pouquinhos, porque é no olhômetro, tá? A quantidade varia. Se você gosta com mais ou menos nozes. Tá pronta a nossa massa, pessoal. E eu vou colocar pra assar aqui nessa forma que eu adoro. A minha intenção não é desenformar. Porque eu acho que é cabaria dispensada. Então, é um brownie que eu vou comer meio que na colher. Mas, se você quiser desenformar, pode usar um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de cacau pra untar. Ou usar uma forma de silicone. Essa aqui eu não vou desenformar, então eu não vou untar. Eu vou colocar essa belezura no forno pré-aquecido 180 graus por mais ou menos 10 a 12 minutos. O meu forno é assassino. Então, pode ser que fique pronto antes. Meu conselho é, quando você perceber que tá douradinho em cima, formou uma crostinha, você, pum, fura com palito. Segunda dica, não deixa tempo demais. Porque o brownie, depois que sair do forno, continua ainda cozinhando. E a nossa intenção é que ele fique um bolo bem molhadinho, sabe? Assim, com carinho dissolado. Que nem um bolo brownie verdadeiro. Voltamos já. É isso, pessoal. Nosso brownie tá pronto. E, ao contrário do que eu costumo fazer, vocês vão perceber que tanto nesse vídeo, quanto provavelmente nos próximos, eu não vou poder provar. Eu tô com um probleminha de refluxo um pouco sério. Eu até tô pensando em fazer um papo com Beloca sobre isso. E a minha dieta tá muito restritiva. Eu não posso comer várias coisas. Tá sendo bem difícil pra mim. Na verdade, pode ser que seja até bom, né? Pra ver se eu consigo perder esses 8 quilos que eu ganhei. Agora que eu parei de tomar a cortisona. Espero que vocês torçam por mim pra que tudo dê certo. E compreendam que quem vai fazer a prova hoje é o Gabriel. Vem, Gabriel. Vem, pessoal. Deixa eu comer esse negócio aí. Ó, tem que mentir. Tem que mentir. Não, não tem como eu mentir. Ó, vou pegar aqui do meio. Tem chocolate aí. Como é que eu vou precisar mentir? A chance é zero. Ó, uma crostinha bem gostosa. Vê se tá muito quente. Se tiver muito quente, a gente espera. Acho que não. Vai. 1, 2, 3, foi. Não precisa mentir. Ai, que bom. E olha que o Gabriel, como vocês podem ver... Que delícia. Não precisa fazer low carb. Ah, vou até de novo. Olha ele. Que bom. Um sinal de que deu certo. Façam você também. Vocês também em casa, gente. Escrevam aqui embaixo os comentários. Deem sugestões de receita. Porque assim, é difícil, né? Tirar tanta receita da cartola. Faz mesmo. Faz mesmo. É rapidinho. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tá zoa.